Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco novamente, vosso professor de comunicação e expressão Arnaldo Rodrigues, para os alunos do 12º ano de escolaridade das áreas CT, ES e Artes. E já sabe, sempre vai aquela palavrinha de apreço. Estamos ainda num ano letivo atípico e híbrido, com aulas a distância e presencial. Por essa razão, já sabe, estamos no contexto da pandemia, que ainda se vive no país e no mundo. Você deve lavar sempre as mãos, evitar abraços, beijinhos ou apertos de mão. E aquela máscara tem de ser utilizada corretamente, quanto mais não seja para se proteger a si e aos outros. Agora, pegue já na sua caneta, caderno, o bloco de notas, para dar-vos início a mais uma aula de comunicação e expressão, como título do sumário, Atos Compromissivos. Durante esta aula, que vai ser, portanto, ministrada em três momentos, No primeiro momento, faremos uma breve alusão à aula anterior, para logo de seguida nós falarmos de Atos Compromissivos em si, durante o qual estaremos exemplificando com algumas frases, termos, palavras ou expressões que se relacionam com Atos Compromissivos. Já no terceiro momento, nós vamos fazer um TPC conjunto aqui, na sala de aula, para logo de seguida apresentarmos a síntese, como forma de aferirmos da passagem ou não dos conhecimentos teóricos desta aula. Então, repara que nós no quadro temos algumas frases soltas. E começámos, então, a apresentá-las. Sim, eu vou lá. Ei, até logo. Juro que prometo trazer o teste na próxima aula. Se não vires, não almoço. Ou seja, se não vieres, não almoço. Assim o verbo fica melhor. Depois nós temos, ah é? Então, hoje vamos jantar à luz da vela. Olha, quem terminar o teste mais cedo, eu o deixo sair. Aqui, às oito horas. Se continuares a não fazer TPC, vou dar zero em OEA, que significa Outros Alimentos de Avaliação. Eu estarei lá. Se não compareceres, ficas sem o jantar. Pode contar comigo. E ainda nós temos, eu garanto, que o meu pai nem viu o fumo. E a última frase, comprometo-me em estudar essa matéria. Parecem frases isoladas, soltas, que não se encaixam, que não têm sentido. Mas, na verdade, você não pode falar de atos compromissivos sem ter em mente essas frases. Se não vejamos, nós temos, então, de acordo com os slides anteriores que você viu, nós temos frases com atos e locutórios compromissivos que ocorrem sempre que o locutor, ou emissor também, pode ser, expressa a intenção de realizar alguma coisa. Mas não basta a intenção de realizar alguma coisa. Essa coisa, a realização, tem de estar no futuro para que o ato seja compromitivo. E depois, você pode ainda ver que afeta o interlocutor. Portanto, atos compromissivos, ou atos que trazem algum compromisso neles, sempre afeta o interlocutor de forma positiva ou negativa. Então, quando ele afeta de forma positiva ao interlocutor, nós dizemos que se trata de uma promessa. E quando esse ato e locutório afeta de forma negativa ao interlocutor, nós dizemos que se trata, portanto, de uma ameaça. E temos um exemplo de frase que comprova isto. Veja, a linha A. Juro que te amo. É positivo ou negativo? Exato! Muito bem! É positivo. Se é positivo, então, não é uma ameaça. Trata-se de uma promessa. E a linha B. Juro que deixarei de te amar. Uau! Que deixarei! Não traz partícula negativa, não. Mas que deixarei. O verbo deixar aqui é forte. Expresse uma negação. Então, é negativo. Se é negativo, já sai de promessa para passar para uma ameaça. Então, juro que deixarei de te amar. Trata-se de uma ameaça. Agora, vejam, a linha C. Aseguro-te que deixarei de te amar. Aseguro-te. Só porque trocou, nós vamos dizer que não há ameaça. Não. Está a segurar. Então, ainda continua a ser uma ameaça. Então, trata-se de uma ameaça. A linha C. E a linha D. Prometo amar-te até o fim da minha vida. Ora, aqui já há uma promessa. A palavra, o verbo prometo. Assim, na primeira pessoa, do presente e do indicativo, está a dar clara indicação de que se trata de uma promessa. Temos a linha E. Comprometo-me em amar-te até o fim. Amor meu. Está claramente dito que também é uma promessa. A linha F. Aseguro-te de que nunca terás um rival. Eu gosto muito desta frase. Quem me dera nunca mais ter um rival nesta vida. Então, está também claramente uma linda promessa de uma amada, de uma pretendente ou de uma namorada. Também o contrário é verdade. A linha G. Garanto que sairás da minha vida. Nossa, eu não quero isso. Então, isto não pode ser uma coisa positiva. É negativa. Se é negativa, vai logo para a ameaça. Ok? A ameaça. Não se esqueça disso. E logo de seguida, então, temos algumas características em que os verbos comprometivos se realizam, portanto, através de expressões elípticas. Então, atos comprometivos, não se esqueçam. Podem realizar-se através de algumas características verbais. Acabamos de ver agora. Também eles se realizam através de expressões elípticas. O que é que significa expressões elípticas? Assim, muito rapidamente. Expressões elípticas são expressões que eu corto porque estou dentro do contexto. Já sei que a palavra omitida não afeta a compreensão do texto ou do enunciado. Então, reparem, aqui nós temos com um valor ilocutório compromissivo. Aqui, às oito horas. Quem está dentro do contexto já sabe o que é que eu me refiro quando eu digo aqui, às oito horas. Portanto, você está fora do contexto, não sabe. Então, é uma expressão elíptica porque há alguma coisa que eu cortei e que o meu interlocutor está no contexto, está por dentro e já sabe o que é que é. Frases simples no futuro do indicativo ou seus substituto, portanto, isto como o presente do indicativo. Vejam, porque é que é simples. Dá a ideia de uma ação futura, deveria utilizar o verbo no futuro, mas utiliza verbo no modo indicativo. Então, quando assim acontece o indicativo presente, dizemos que a frase é simples com esse aspecto verbal. Eu vou lá. Quando poderia ser eu irei lá. Temos também frases complexas do tipo condição-consequência e quando, portanto, esta última implica o comprometimento do locutor. A frase de exemplo é Se não vieres, não almoço. Portanto, aqui está claramente um comprometimento por parte do locutor. Temos fórmulas também de despedida que impliquem comprometimento. Quando você diz a alguém Até logo, até amanhã. Gente, você... Cuidado! Eu sei que algumas vezes você diz isso mecanicamente sem pensar na responsabilidade que estes enunciados imputam. Você não pode dizer a alguém Até logo e nunca mais comparecer até amanhã. Já sabe de antemão que não vai comparecer amanhã. Quer dizer, temos de ter também um certo nível de respeito e de responsabilidade naquilo que expressamos ou prometemos. E de seguida, então, nós temos verbos compromissivos mais frequentes. Prometer tinha que entrar. E está como o verbo número um. Temos também comprometer-se. Parecem iguais, mas a segunda é mais forte. Prometer, qualquer pessoa pode fazer uma promessa. Assim, muito singela. Já comprometer-se. Se você não comparecer, você vai ser chamado a atenção. Depois temos garantir, jurar e também assegurar. E tantos outros verbos que se relacionam com estes em termos de sentido. Tempos e modos verbais mais frequentes. Como vimos nos exemplos anteriores, vamos reforçar, temos, então, futuro do indicativo. Agora com verbo no seu modo normal. Temos ali, então, no quadro, amar-te-ei até a morte. Que frase mais linda, mais bonita. E com a forma verbal menos comum. É a mesma coisa que dizer eu te amarei até a morte. Mas essa coisa de colocar o pronome oblíquo no meio do verbo é uma coisa linda. É uma coisa muito linda. Que toma nome de mesóclito. Ok? É muito linda. Então, vemos. Temos a frase. Ou eu te amarei até a morte. Presente o indicativo com valor do futuro seria amo-te até a morte. Mas também há casos de infinitivo. Nós temos alguns casos de infinitivo. Por exemplo, amar-te até a morte é o meu compromisso conjugal. Como pode ver, há várias formas de, na língua portuguesa, nós realizarmos uma comunicação. É só uma questão da opção de termos e formas verbais para embelizarmos ou não a nossa comunicação. Depois nós temos o condicional. Amá-la-ia até a morte, se o destino permitisse. Amá-la-ia até a morte. Muito bonito também. É só para vocês, então, verem esses modos verbais mais frequentes dentro do contexto de atos compromissivos. De seguida, nós temos formas e tipos de frases mais predominantes. Ou seja, predominantes. Temos frases declarativas, quer na forma afirmativa, quer na forma negativa. Não é novidade? Acabamos exatamente de ver. A linha A. Cala-te se não levas um murro. Ora, aqui está claramente uma ameaça. Depois nós temos, prometo na linha B, prometo que não me vou esquecer. Isto aqui também está a fazer uma promessa. Ou seja, são coisas que planejamos fazer no futuro. E ainda, se você tem dúvida se é ou não é um ato compromissivo, veja, a frase está a dizer logo, começando com o verbo. Prometo. Depois temos a linha C, telefone-te assim que puder. Está claramente visto que é uma promessa. A linha D, nós temos, se não te despachas, come o bolo todo. Ei, cuidado. Cuidado porque eu não trabalho com ameaças. É uma ameaça. Está a ameaçar-me que se eu não me despachar, ele ou ela comerá o bolo todo. Portanto, é uma ameaça. Agora é tempo para um pequeno exercício e não se preocupe, vai ser em conjunto, porque eu quero seguir-lhe para ver se você consegue fazer tudo direitinho. Então, vamos trabalhar isso em conjunto. E eu vou, então, ler a carta de um autor anônimo em resposta à reação da sua amada, por sinal, fora de Cabo Verde. E vejamos, então. Amada Chuchu, só para te dizer que não gostei da tua reação à minha missiva da semana passada. Minha intenção foi simplesmente deturpada pelo que prometo que nunca mais vou exteriorizar os meus sentimentos amorosos por ti e jamais vou-te dirigir palavras afáveis. Garanto que se não mudares a tua forma de pensar e de abordar assuntos destes, deixarei de te amar, assegurando-te, inclusivamente, de uma possível substituição por outra, pelo que nem adiantará qualquer tentativa de pedir desculpas ou a reconciliação, porque já estou totalmente esgotado. E neste momento vamos ver algumas perguntas de interpretação, quanto mais não seja, para ver se você consegue encontrar todas as palavras, termos ou expressões que se relacionam com atos compromissivos. E temos, então, a questão número 1. Qual é o conteúdo proposicional da carta? Questão número 2. Qual é o objetivo ilocutório? 3. Qual é a força ilocutória? 4. Quais são os verbos compromissivos utilizados? 5. 10. 10. 11. 12. 13. 16. 15. Tchau, tchau. 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 Vamos ver então se você conseguiu acertar em todas as questões. Então, número 1. Qual é o conteúdo proposicional da carta? Exatamente, coincide praticamente com aquilo que é a resposta correta. A resposta é claramente o locutor, ameaça que se a Xuxu não mudar a sua forma de pensar, de abordar assuntos daquela natureza, a mesma poderá ser substituída por uma outra e nem adiantaria qualquer tentativa de pedir desculpas ou reconciliação. 2. Qual é o objetivo elocutório? Exatamente. O objetivo elocutório é justamente desabafar a mágoa e deixar a Xuxu de sobreaviso em relação ao seu comportamento futuro. E qual seria esse futuro comportamento? Com certeza, arranjar a substituta, uma outra amada. Vamos para a questão número 3. Qual é a força elocutória? A força elocutória? Exatamente, mas eu nem sabia que você ia acertar esta questão. É justamente força elocutória, não é nada mais e nada menos do que a repreensão. É a promessa, é o comprometimento ou mesmo ameaças. É essa a força elocutória desta carta. 4. Quais são os verbos compromissivos utilizados? Ora, exatamente, você hoje está top, acertando tudo. Não sei o que é que aconteceu, mas você hoje está top. É exatamente o que diz. Os verbos compromissivos utilizados são a linha A. Prometer, quando a própria palavra dizia prometo que nunca mais vou exteriorizar meus sentimentos amorosos por ti. A linha B. Outro verbo que você acerta também. Garantir. A carta diz claramente isto na parte onde está escrito garanto que se não mudares reticências. Toda aquela promessa e ameaça. E depois nós temos a linha C. Deixar. Portanto, este verbo tem um sentido compromissivo porque ele se compromete em deixar. E temos aqui então. Deixarei de te amar. Será que temos outro verbo? Vamos ver. A linha D. Sim, exatamente. A linha D era um outro verbo da carta. Asegurar. E na frase nós temos. Asegurando-te inclusivamente de uma possível substituição por outra. Temos ainda a linha E. Adiantar. É outro verbo também da carta. Será que adiantar é compromissivo? É uma expressão que remete à ideia de compromisso? Sim. Quando ele diz na frase Pelo que nem adiantará qualquer tentativa de pedir desculpas ou a reconciliação. Então, neste caso, adiantar entra dentro de expressões compromissivas. Há ali uma observação muito importante que eu gostaria que você nunca mais se esquecesse. Repara. Os verbos utilizados, todos eles apontam para uma ação futura. Se você se esquece ou está confuso, mas esse verbo é compromissivo, essa expressão é compromissiva, esse termo é compromissivo, pensa sempre, terá de remeter-nos a um tempo verbal cuja ação se realiza no futuro. Se assim for, a expressão termo-palavra ou verbo é claramente compromissivo. Daqui para a próxima aula, você só tem a tarefa de preparar alguma coisa sobre os atos declarativos. Portanto, isto para a próxima aula. Agora, vamos à síntese da aula. Será que você consegue dar conta do recado, de tudo aquilo que nós falamos? Vamos conferir. Exatamente. Na aula de hoje, nós falamos sobre atos compromissivos e ao longo desse estudo, nós fizemos questão de ressaltar verbos, características mais essenciais em que englobam termos, palavras, expressões que estão dentro dos atos compromissivos. Finalmente, resolvemos um exercício em conjunto como reforço das aprendizagens seguido, portanto, do TPC. E assim acabamos de ter mais uma aula de comunicação e expressão, onde a sua atenção e participação foram muito valorizados. Neste momento, só me resta despedir. Até a próxima aula. Até lá, cuídice. Música 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 Música